É isso aí pessoal, Luon foi a personagem da vez revelada, realmente a sua surueta não tava tão fácil de adivinhar, não é? Tava um pouco complicado, mas devido ao detalhe da sua flor de lótus lá na sua cabeça, a maioria da galera chutou que poderia ser ela Eu ainda cogitei que podia ser uma outra pessoa, mas no final das contas acabei concordando com a maioria Realmente também apostei na Luon Cara, quase não consegui gravar esse vídeo aqui agora, vamos ver se vai dar certo, o microfone tá falhando, dando umas falhas Já é a terceira, quarta vez que eu tô tentando gravar aqui e meu microfone fica falhando, mas eu acho que dessa vez foi Vamos conferir o vídeo da moça aqui agora e ver como ela está E confesso pra vocês pessoal, fiquem um pouco decepcionados com a presença dela, não pela personagem sim, porque ela é bem legal e original Mas por duas coisas que eu vou dizer mais na frente Bom, vamos conferir o vídeo da moça agora, ver como ela está e aí poderemos comentar alguma coisa a respeito Simbolo! Olha a moça aí, graba perdida Ah, essas duas vão dar 7 Cara, que moleque grande, né velho? Olha a moça aí, por aqui e tal, sókan pra você Capricha, unsentos! Adipte! Desculpe! Amém! Vamos, Anny. Tomem, eu só vou dar um peixe. Sim. Vamos, vamos ver. Dona, vamos. Não tem! Eu quero interferir agora. Eu convido! Mulherão, literalmente A mulher tem umas pernas compridas danadas Bom pessoal, não sei vocês, mas Cara, eu tenho a impressão Que os golpes da Luan dói Quando acerta, dói Pra mim ela é uma das personagens que eu sinto O impacto das porradas dela, das pancadas As duas coisas que me deixaram Um pouco decepcionadas Foi porque a presença da Luan não fechou o time das mulheres Era o que a galera mais está esperando Eu não sei que tanto mistério é esse Mas não foi fechado o time das mulheres E a Luan lá seria até legal, não é? E a outra coisa que me deixou um pouco meio triste É que eu estava torcendo pra formação de Kim Voltar com uma formação original Que é ele, Mago Changi Chui E a presença da Luan aqui Reforça a teoria que talvez Volte no mesmo formato do KOF 14 Kim, Luan e Gangil Bom, mas isso aí veremos depois Olhando a Kim, eu não notei muita diferença nela não Eu também estou conferindo o vídeo agora pela primeira mão Não conferi a Índia Ainda, oxe, a Índia, oxe, estou na Índia Eu olhando aqui eu não tinha visto ainda Mas eu não notei muitas diferenças nelas não Parece que teve uns golpes diferentes aí Que eu vou tentar reparar agora Vamos olhar um pouco com mais calma O movimento dessa moça E depois comentaremos alguma coisa a respeito Vamos lá Olhar com um pouco mais de calma o golpe da moça Olha, olha, dá pra ver os detalhes É, pelo que eu estou vendo aqui, cara Não tiveram pena de colocar cores nela, né? Ela está uma cor bem viva Inclusive ela está até um pouco mais morena Ou com uma pele mais viva Aqui, ó Carinha dela de dengosa Assim, por falar nisso A silhueta que apresentou, né? Como a gente já sabe A SNK sempre esconde algumas coisas Se ela tivesse mostrado com mais detalhes Esse detalhe da flor da cabeça dela A gente teria acertado logo de primeira Mas a SNK tem pão esconder, cara Você pode ver Se você comparar a imagem Da silhueta com essa daqui Não dá pra perceber bem esses detalhes aqui E se falar também que ela vai por aqui, ó E essa área oca aqui não mostra E a SNK, né? Está querendo trollar a gente, né? Bom, muito bem Enganou alguns, mas não todos Luão Ai, narrador Luão Aff Fumador de derby Cara Sem querer Bota as fotos Sem querer É inevitável Ela e a Chermi, cara Você vai acabar sem querer Pegando esses momentos Mas Olha o tamanho da Luão, velho Eu sei que ela luta nas pontas dos pés Mas mesmo assim Ela é muito grande Olha o tamanho da perna da mulher Ó Acaba aqui, ó A perna dela E a perna de Robert Robert está um anão, cara Perto da Luão Vixi Nossa Ó Acaba botando pausa nos momentos Né, mas Ah O momento Aquele movimento lá do Neo Wave Né Do explosivo Ó Tá bom Na verdade Ela já é uma personagem bonita Mas aquela Tá me parecendo Tá um pouco mais jovem Do que era no 14 O que não é de me admirar, né As duas Ah E aí Amiga Beleza Amiga Aí a outra Tô vendo isso assim, amiga Como é que tá as coisas Com você Ah Uma amiga Comemorando É Cumprimentando a outra Pela frente Aí quando vira as costas Vai-te embora Carniça Aí começa a meter a língua Vai-te embora Carniça Eita Xerme Vocês suas Poses inesperadas É como eu tava dizendo, né Luan tá parecendo um pouco mais jovem aqui, cara Onde é de me admirar, né Que os jogos da SMK Tem a magia de rejuvenecer os personagens Em vez de envelhecer Bom, mas Vamos lá Ó, velho Xiii Eu não sei porquê Mas eu sinto impacto Nos golpes da Luan, velho É Ai, é um das poucas personagens Que eu consigo realmente sentir impacto Quando ela bate Isso já era no 14 E pelo que eu tô vendo aqui Continua a mesma coisa Olha Cara Olha o tamanho da mulher, velho Robert Olha a altura da mulher Pro Robert, velho Robert, meu filho Você é um anão Perto da Luan, velho Também, né Olha Ah, velho Xlepe Xlepe Tom, tom, tom Xlepe, xlepe É esse golpe aqui, ó Esse golpe é novo, né Pelo menos eu não lembro dele, ó Esse que já tá os dois chutes Esse aqui, ó Calma, esse não Esse aqui, ó Esse É, eu não me lembro de ela fazer esse movimento Na verdade eu joguei pouco Com o golpe de 14 E ela joguei muito pouco também Mas tem um para mim que esse golpe é novo Bom, mas vamos continuando Assim, outra coisa Lá ao fundo, ó Você pode perceber lá, ó A banda tocando Não sei se vocês viram A publicação que eu mostrei de uma imagem Que aqueles personagens que estão tocando lá São os mesmos que estão lá No estágio do Chang Choe, cara Então isso quer dizer o quê? Que aqueles personagens são apenas Só um efeito de estágio mesmo Quer dizer que não tem importância, não Não tem muita lógica Em um ano ele está preso E depois eles estarem ali A não ser se Deixando a dor destruiu a A lá a prisão E todo mundo fugiu E tá aqui Bom, bom, bom Isso não é vídeo-teoria não Víde-teoria que eu falo dessas coisas Bom, continuando aqui Estourou com barra O óbvio O cara bate lá no canto A parede Aqui é o overhead, né Um bicudão Schlepe, schlepe Schlepe Schlepe, schlepe E jogaram pro chão Schlepe, schlepe Rapaz, cada porra dessa mulher Schlepe, schlepe Eu só entendo isso Schlepe Eita, os ângulos de câmera Eu só entendo como fosse um chicote Batendo, velho Um, sei lá, alguma coisa assim Acho que é por isso que eu sinto o impacto Da porrada dela Bem feito Lembra muito os golpes de Yamazaki também Pronto, Yamazaki é a mesma coisa Ixi, os ângulos de câmera Yamazaki é a mesma coisa, cara Pelo fato de dar aquele sogão Schlepe, schlepe Eu entendo como uma chicota Schlepe Ó, e no melhor momento Cortou e pula pra outra parte Ah, ângulos de câmera Ângulos, ângulos de câmera Pois é, essa é a nossa Duomo Está e foi apresentada É uma personagem legal Eu gosto dela É uma personagem até original E ela tá bem Um pouco melhor É, olhando assim Visivelmente Ela tá bem parecida com Call of 14 É claro Há algumas pequenas melhorias Mas ainda continua Sendo a mesma personagem Que no meu ponto de vista Ela não merece muitas mudanças Míri Bom, agora vamos passar um pouco Lá para a lista de personagens Que já foram revelados Tipo F15 E falaremos alguma coisa A respeito através de lá Ó, aqui está a tela Dos personagens Que já foram revelados E a Luon Não veio para fechar O time das mulheres Cara Mais uma vez Foi revelado A Blue Mary E agora A Luon E o time das mulheres Não foi fechado Cara Mano, que mistério Então eu vou colocar a Luon Aqui Sem time nenhum Já afastado Já que ela não tem Não tá em time nenhum Então eu vou colocá-la Um pouco afastada aqui Pra não ter muita Muita complicação Deixa ela aqui separada E cara Seria até legal Que pudesse vir Todo mundo tava contando Que a próxima personagem A ser revelada No caso a Luon Agora tava até postando Que era a Luon E que ela viria Para o time das mulheres Mas não Eu não sei que mistério É esses que eles estão fazendo Com o time das mulheres Mas como eu já disse antes Às vezes, pessoal Não é nem mistério nenhum E apenas Estão escolhendo personagens Aleatoriamente Estão jogando Eu não sei Será que estão preparando Alguma surpresa Para o time das mulheres Logo, logo saberemos Vai demorar Mas saberemos Coffee foi Empurrado Pra 2022 Já foi expliquei em um vídeo Então agora Eles terão tempo Para trabalhar Quem sabe mudar Algumas coisas Drasticamente Talvez eles não mudem Mas acredito que Possa mudar algumas coisas Porque o jogo Dá pra melhorar alguma coisa E quem é a terceira personagem Do time das mulheres Tá um tremendo mistério Ai 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 E agora com a presença Da Luon E não foi revelado Do time das mulheres Vem mais teorias E suspeita Quem poderam fazer Time com ela Eu não sei se vocês Asteram do meu vídeo Que eu postei ontem Da silhueta dela Dela assim Do personagem que viria Eu até mencionei Que não gostaria Velho Eu não gostaria Que o time pudesse Voltar naquela Mesma formação Peraí Deixa eu ir pra Os personagens De Coffee 14 Aqui está No vídeo de onde Eu até mencionei Que se a Luon Aparecesse E o time das mulheres Não fosse fechado Claro Se fosse a Luon Poderia até imaginar Será Que a Luon Vai aparecer No time das mulheres Bom Se fosse o caso De ela não aparecer O que ficaria Suspeita Se a Luon Aparecesse Seria uma probabilidade Muito grande Desse time vir Nessa mesma formação Cara Que Eu acho que Bom Particularmente Eu não gostaria Que viesse Da maneira como Esse time acabou E esse time acabou Eu estava apostando E até gostaria muito Que eles podessem Voltar como A formação original Que era Kim Chang E Choi Não é porque No final daqui Eles ficaram com medo De xanadu Eles estão meio Recioso Por ter entrado Na vida do crime A consciência Estava pesando E da maneira Como Kim terminou Querendo que Ganguio E Luon Fossem embora Porque ele não estava Muito à vontade Ao lado do seu mestre E seu mestre Estava decepcionado Por ele ter perdido Seus dois discípulos Tudo poderia indicar Que Kim Chang Choi Voltaria no time Original Mas Com a presença Da Luon Aqui Aumenta Muitas probabilidades E muitas dúvidas Também Mas é outra coisa A revelação da Luon Não é confirmação Ainda não está confirmado Que esse time Possa vir nessa formação Apesar de eu achar Que Luon Não participaria De um The King of Fighters Sem estar do lado Do seu namorado Ganguio Mesmo porque Ele é um cara Conquistado Mulherengo E ela Como é apaixonada Por ele Não ia deixar Ele sozinho Bom É uma opinião Que eu estou dando E é a lógica Mas vai que a SNK Estou planejando outra coisa O que também Pode ser possível Que a Luon Pelo fato de ela Estar aparecido Não é confirmação De nesse time Mas quem sabe Possa ser que a Luon Bom Eu não sei né Sonha não custa nada Mas quem sabe A Luon não venha Com mais dois personagens Inéditos Ou quem sabe Até mesmo Com um personagem clássico Foi a mesma coisa Que eu mencionei Em relação a Blue Mary Como não fechar O time das mulheres Que não sei quem Bobônica Vai ser a terceira Integrante Desse time Restas nos Dúvidas Imaginar Quem poderá Vim com Blue Mary E Luon Como ele disse Talvez não venha Com formação Do time do KOF 14 O que eu gostaria Muito que acontecesse Preferia que fosse Um time diferente Mas a SNK Sabe o que fazer Sabe o que vai fazer Pode ser que a Luon Venha com o Gangu E quem sabe Com o Junho Junho No caso Eu troquei No caso Com a pessoa Se fosse o Junho Aqui hein É a Luong Gangu E Junho Caramba Será legal né Velho Eu gosto da Luong Eu achava Eu achava Uma personagem Minha original Já o Gangu Eu achei ele Muito genérico Porque ele lembra Muito os movimentos Do filho do Kim Apesar de fazer Toda a lógica Que ele é o mestre De Kim E Junho Também Então tem todo O sentido Do Gangu Usar os mesmos Movimentos Mas na minha opinião Isso é desculpa Desfarrapada Para reaproveitar Golpes E não criar Coisas novas Então eu preferia Que viesse outro Personagem No lugar dele Mas a SNK Sabe o que fazer Bom A dúvida está no ar Quem será o próximo personagem Bom Personagem A terceira integrante Do time das mulheres Ainda continua Um grande mistério Será que é uma personagem inédita? Será que é uma personagem clássica? Cara A SNK está segurando Que é uma beleza Mas como ele diz Ainda não está confirmado Yuri no time das mulheres E nem a Mai E nem a Blue Mary Cara Já pensou assim Na maioria das hipóteses Na pior das hipóteses E o universo Com time novo Como eu já falei antes Mai com time novo E Blue Mary com time novo E a E ela aqui com time novo também? É né Não sei Se a SNK E colore Colocaria tantos Personagens inéditos Em The King of Fighters Porque se você for Lá no Golf 14 Personagens inéditos Mesmos Tem o que? Time fechado Só tem uns Esse time fechado Que é todo estreante Esse aqui é todo estreante Esse aqui é clássico Tem o King com dois estreantes Esses aqui são clássicos também Né Essa aqui Esses pessoas Podem ser considerado Estrante em cofre Mas não são novos Né Porque De Samurai De Patinko E de um jogo aí Muito doido aí Aqui é o único estrante É o Xanadu Aqui são esses dois É Tirando esse Esse aqui O Rain É Aqui a Alice É Pra falar a verdade Rapaz Tem um bocado De personagem Até estrante Legal aqui no Golf 14 Incluindo a Najid Também Tem uma personagem Grava por fã Muito bom Cara Eu gostaria que a Najid Voltasse Ela é uma personagem Muito legal Muito massa Quem sabe Já pensou Se a Luan Vem junto com a Najid Bom Isso aí Saberemos Só no futuro Na novela The King of Fighters 15 Tchau 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 Tchau